Carolina foi pro samba, pra dançar o cheiro Todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina, desse dia quem dança só Carolina, só por causa do cheiro, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina Carolina, 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 todo mundo tava lá, Carolina DJ Chauzinho no peito Foi chegando o delegado, Carolina, pra olhar os que dançavam, Carolina O xerife entrou na dança, Carolina, e no fim também cheirava, Carolina Carolina, Carolina, Carolina Carolina, Carolina, e no fim também cheirava, Carolina Aí chegou o dono da casa, o dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem aqui Vamos andar falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Pô, não sei disso não, é invenção do povo Ah, é invenção do povo É, senhor Então dá licença Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com esse cuchote Carolina Pra eu também dar luxurinho Carolina E sungai no peito